Superintendente, hoje o senhor e o prefeito Rui Palmeira anunciaram um pacote de medidas para tentar minimizar os problemas no trânsito de Maceió. Quais são as principais ações? As principais ações é a faixa seletiva na Avenida Fernandes Lima, que nos próximos meses será implantada. Os sete terminais de ônibus, que um, vamos fazer a construção, e mais seis reformas desses terminais. Assim como algumas alternativas, como o retorno de quadra, o recuo de locais onde tem as paradas de ônibus. Em relação à licitação do transporte, estão sendo feitas algumas alterações no edital. Quais seriam as principais modificações, algumas falhas? A principal modificação é correlacionada ao número de passageiros pagantes, que hoje, pela forma como o edital foi lançado pela antiga gestão, são sete milhões e meio, no entanto, não temos sete milhões e meio de passageiros pagantes.